Como vocês me pediram bastante, eu trouxe mais uma receitinha que vai te auxiliar no teu emagrecimento. Então pegue o seu caderninho de receita e vá anotando tudinho. Essa receitinha é super especial, mas cuidado, senão pode emagrecer além da conta. Então bora para a receita. E eu vou começar aqui cortando uma maçã. Vou cortar em várias fatias, não vou deixar muito grande, para que eu consiga colocar dentro de uma garrafa. Ela evita o envelhecimento precoce, protege a garganta e a voz, aumenta bastante o seu sistema imunológico, entre outros benefícios a sua saúde. Já me conta se você está gostando desse tipo de receita. E se você estiver gostando desse tipo de receita e quer que eu continue mandando mais receitas nas 5, então já deixa aí no comentário, digite eu quero. Agora eu tenho aqui 15 folhas de hortelã. E para quem não sabe, a hortelã evita a má digestão. Ela tem ação expectorante, além de reduzir gases e também o mentol é super descongestionante. Ele ajuda a expelir muco e a diminuir a tosse. Então a hortelã faz muito bem a sua saúde e ela também vai participar aqui da nossa receitinha. Agora eu tenho aqui o gengibre. O gengibre você pode usar a gosto. O gengibre auxilia na perda de peso. Ele age também contra a azia e gases intestinais, como antioxidante e anti-inflamatório. Ele melhora a náuseas e melhora os sintomas de vômitos. E muitos outros benefícios que tem o gengibre. Então o gengibre também é fundamental aqui na nossa receitinha. Eu lavei e esterilizei essa garrafa pet. Eu vou utilizá-la e vou colocar primeiramente as maçãs. Se você quiser mais receitinhas como essa, deixe nos comentários aí, eu quero. Então se você gosta de receitas de emagrecimento, receitas naturais, receitas que faz bem a sua saúde, então você já deixa aí o comentário. Se esse vídeo tiver bastante comentário, eu continuarei postando esse tipo de conteúdo. Agora vamos utilizar aqui também uma colher de sopa de chia. A semente de chia é ideal para quem quer perder peso. Ela auxilia bastante no emagrecimento. Ela age diretamente em seu intestino. Então eu vou adicionar isso aqui também na nossa receita. Então agora eu vou colocar também 2 litros de água filtrada. Ou pode ser água mineral. E aqui a gente vai colocar nessa garrafa e a gente vai aqui misturar tudo. Olha só como estou fazendo. Depois que balancei bastante essa minha garrafa, eu vou deixar ela descansar por um dia. Assim amanhã cedo já posso começar a tomar. Então o recomendado é que você pode tomar de manhã e à noite. Há pessoas que tomam também durante o dia, quando estão com sede. Mas cuidado, isso aqui vai te emagrecer bastante. Isso aqui também vai agir diretamente em seu intestino. Então ele vai aumentar as vezes que você vai no banheiro, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa receita de emagrecimento. Já quero aqui mandar um super abraço para o pessoal do estado do Paraná. Da cidade de Figueira que está nos acompanhando. E também para o pessoal da cidade de Baiti, também aqui no Paraná. Um grande abraço pessoal. E eu já quero que você deixe aí o nome da sua cidade. E já fala para mim de onde você está me assistindo. Eu quero ver até onde chega esse vídeo. Meu nome é Johnny. Eu falo aqui do canal Receitas e Dicas e muito mais da cidade de Figueira, Paraná. Se você gostou das receitas naturais, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E já compartilha esse vídeo com seus amigos. Se estiver assistindo pelo Youtube, você já aproveita e se inscreve no nosso canal. Você já clica no sininho. E você já deixa um comentário aí, tá bom? Tudo isso aí vai nos incentivar a continuar mandando mais vídeos de emagrecimento. Vídeos de receitas naturais e vídeos que fazem bem a sua saúde. Então, eu já conto com o seu apoio. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho. Assim você vai continuar recebendo mais receitas e dicas como essa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho